Salve, salve galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dicas e Variedades com Roberto Lima trazendo para vocês pessoal, aqui um tratamento de peixe né pessoal, eu vou estar fazendo aqui três peixes pessoal, olha, e vou estar fritando ele, vou estar mostrando aqui passo a passo para vocês olha pessoal, eu torro ele pessoal, eu torro ele inteiro ó, só que para isso eu abro né pessoal, umas partes nele ó que é para poder entrar o sal ó, e para poder ele ficar bem torrado ó, olha aí ó, tanto eu faço esses partimentos do um lado, como faço do outro, olha aí ó, para vocês verem ó, eu vou estar fritando ele né, e vou estar mostrando a vocês aqui tá bom, aí tem mais dois aqui pessoal ó, que ele está dentro da água ó, que eu vou estar limpando ele né, ele já está tirado essas espátulas que ele tem né, eu chamo espátula, aqui a gente chama assim ó, o rabo já está cortado, aí eu vou estar partindo ele também, daqui um pedaço eu mostro para vocês prontinho pessoal, finalizei aqui ó, já parti todos os três ó, então tudo partido ó, de um lado e de outro olha aí ó, tudo partido ó, todos os três olha aí ó agora pessoal, eu vou estar temperando ó, esse aqui é maior pessoal ó, eu vou estar temperando ele e vou estar fritando e depois vou mostrar para vocês verem prontinho pessoal ó, está bem temperado aqui ó, já coloquei corante, coloquei sal, coloquei pimenta do reino agora pessoal, eu vou colocar farinha ó, eu vou colocar farinha nele pessoal e é para ele não queimar olha aí ó, vou colocar farinha tá, olha aí como é que eu faço pessoal ele fica bem mais crocante pessoal olha aí ó que é para entrar nessas partes que eu mostrei para vocês né, que eu abri com a faca é, então pode estar mostrando né pessoal faca né, aqui no vídeo mas eu já trouxe tudo ó, preparadozinho para estar mostrando agora pessoal, eu vou fritar ele quando eu fritar, eu mostro para vocês ele fritado, tá bom? pronto pessoal, estou fritando ele aqui na lenha, eu coloco no óleo bem quentinho quando ele fritar, eu vou mostrar todos eles fritos para vocês para vocês verem como é que fica prontinho pessoal, finalizei aqui o meu peixe está frito, está bem tostadinho bem sequinho, do jeito que eu gosto olha aí pessoal, como fica uma maravilha de peixe pessoal, quem caiu aqui de paraquedas no vídeo, compartilha se inscreve, deixa o like para dar aquela força no canal para fortalecer aqui que Deus abençoe aí a cada um de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser